Ainda em Varja Grande, um policial civil aposentado de 60 anos foi morto dentro da própria casa durante uma tentativa de ação. O roubo seguido de morte aconteceu em plena manhã de domingo no bairro Cristo Rei. E a polícia também prendeu em flagrante os acusados pelo latrocínio, como nos mostra agora José Porto. Vamos lá, Porto! Das quatro pessoas presas nas ações das polícias militar e civil, pessoas acusadas da morte pelo latrocínio do policial aposentado Antônio Bueno de Godói, de 65 anos, a delegada Janira Laranjeira, manteve a prisão de dois suspeitos que confessaram a participação no crime. O casal, conduzido pela polícia militar, foi liberado pela delegada. Eles estavam na região, mas a princípio não teria nenhuma ligação com o caso. Já os dois homens, o Gabriel João de Moraes de Oliveira, de 26 anos, e Andrei Lucas da Silva, de 18 anos, teriam entrado na residência. Inclusive, a esposa da vítima reconheceu um dos suspeitos que efetuou os disparos contra o policial aposentado. Depois que a delegada ouviu os dois aqui na delegacia de homicídios, ela e a equipe dela saiu já em diligência, porque já teria pelo menos a localização de mais um suspeito. Foram quatro homens, a princípio, que foram até a casa do policial aposentado, no barril Cristo Rei. Surpreendeu ele a esposa quando chegava em casa durante o roubo que se transformou em latrocínio. A delegada já tem os dois garantidos, já ouvidos aqui na delegacia, confessaram a participação no crime e já teriam entregado os outros nomes. E ainda nas próximas horas, durante a noite, a delegada já saiu em diligência para a prisão de mais um suspeito. Nós conversamos com ela sobre os encaminhamentos e o fato de que um deles já teria relacionado e garantido aí, ou seja, pelo menos a forma como eles fizeram esse roubo, que virou um latrocínio, eles mataram o policial aposentado e depois teriam ainda roubado um carro nas remediações para a fuga. O casal foi detido pela polícia militar e outros dois, o André e o Gabriel, Gabriel João, foram detidos pela nossa equipe da DHPP. Da polícia civil? Da polícia civil, sim. Agora, essa moça e a outra pessoa não teriam uma relação? A senhora não manteve a prisão deles a princípio, delegada? O que a senhora já analisou até o momento? Então, é assim, a gente tem que estabelecer que, ao primeiro momento, a polícia militar fez aquele atendimento e deparou com essas pessoas nas remediações e esse rapaz que foi conduzido, ele tinha aí algumas escoriações recentes. E pelo local que a gente atendeu, era possível detectar que os suspeitos que adentraram aquele imóvel para fazer o roubo, ele deveria ter alguma lesão em razão da entrada ou da saída, né? Então, essas pessoas foram conduzidas nesse indício, né? A polícia trouxe para averiguar. Isso. No local do fato, foi encontrado ali um aparelho celular de um dos suspeitos. E trabalhando esse aparelho celular que a gente conseguiu chegar na identidade dos demais. Ocorre que no celular do Andrei, a gente encontrou, além da trama do Andrei e do João, né? Do Gabriel João. Além da trama para roubo, né? Hoje, que eles se encontraram na kitnet dele, encontramos também a fotografia do documento do veículo Fox Branco, que foi roubado para a fuga logo após o latrocínio. Então, depois que eles praticaram o latrocínio, eles na fuga roubaram o veículo, fotografaram o documento do veículo e está no celular do Andrei. Então, há indícios de participação e também a esposa da vítima reconheceu o Andrei como sendo o autor dos disparos. Bom, a delegada seguiu durante a noite com a equipe dela, trabalhando neste caso. E a meta é, nas próximas horas, já ter a prisão de todos os envolvidos, já que depois que a delegada e a equipe dela ouviu aí o Gabriel João de Moraes e também o Andrei Lucas, teria as informações e as pistas para chegar os outros envolvidos no latrocínio contra o policial aposentado Antônio Bueno de Godói, de 65 anos, morto a tiros no bairro Cristo Rei. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. Antônio Bueno de Godói, de 60 anos, morto a tiros no bairro Cristo Rei. Antônio Bueno de Godói, de 60 anos, morto a tiros no bairro Cristo Rei.